E hoje, não é nada vocês, é Ficeta Doido É isso que você vê, Fia, Tubarão Estamos chegando aqui na Goiás, Passarela, aqui, Fia Colocar a suspensão no caminhão, Fia, você é louco Anda ali, tem que ser, Fia Só no talento, papai Vamos embora ver, a suspensão está aqui, vai ficar muito topo, galera Dá uma olhada, Fia Você é louco, Fia, o caminhão vai ficar chique demais agora, não vai, galera? Vai fazer aqui, vai colocar aqui na Goiás, Passarela Colocar a suspensão, chegando aqui agora Agora, Fia, zero louco Olha lá, troca esse esquema Salve, rapaziada aí do canal Pilote Jacaré, Fia, dá uma olhada, Fia Quem estava mais esperando aí, esses, ó, gordinho está ali Vídeozão para vocês, colocando suspensão a ar no box, Fia Tá doido, vou lá para vocês verem, galera Compramos o kit aqui, chegou Aí, viemos aqui na Goiás, Passarela, Thiagão aí Falou, Jacaré, vem aqui que eu vou montar esse negócio para você Vai ficar muito topo, então super indica aqui para vocês, tá, galera? Que quiser montar aí, só falar com o Vinho aqui, falar com o Thiago aí Bebeu, modelo? Galera, eu vou mostrar o passo a passo como que faz aí para vocês Já vai estando de olho aí Não deixe de deixar o like nesse vídeo aí, galera Que vai ser muito, mas muito top E você que tem caminhão, quer fazer aí Não deixe, eu vou deixar o localização na descrição, tá? Vou deixar o contato também para facilitar tudo para vocês Olha lá, o gordinho que fica ansioso, Fih E o seu não vai baixar não, como é que é? Não trouxe, entendeu? Olha lá, não tem jeito, Fih Rapaziada, então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona, tá bom? Galera, o que acontece? Primeiro, eles vão tirar o fecho Colocar o caminhão da altura Que eu quero que fique abaixado Tá vendo? Tá tirando o fechinho, tá tirando o freio e tudo Vai colocar o caminhão da altura que eu quero Vamos supor, eu quero com dois dedos no chão Vai colocar aí já com dois dedos Depois de fazer a chapa Primeiro mexe no fecho de mola, tá vendo? Vai lá, desarqueia o fecho de mola Tira os carros, tudinho Aí agora, depois disso daí Colocando o fecho de mola com a altura certa no caminhão Aí vem com a parte da suspensão Por quê? Primeiro você tem que desarquear o fecho para o caminhão baixar, né? Porque senão você coloca a bolsa ali embaixo Aí depois vem nas bolsas, faz a chapa aqui, ó Eu vou mostrar para vocês aí Cara, vai ficar muito top Não sei se vocês lembram que nós fizemos o motor Dá uma olhada, parece sujo demais, né? Vamos dar uma lavada nele aí Lá na Policar Na hora que terminar aqui, tá? Vai ficar muito, mas muito top mesmo Fih, nós colocamos a sainha Todo mundo pergunta Olha aí, galera Tirou o fecho de mola aqui Vai desmontar agora Será que as molas Você tá vendo que essa tá dando um ar aqui? Isso aqui deve estar praticamente dentro Praticamente dentro Olha aí, galera Essa chapa aí, ó Que foi cortada Ele já corta direto aqui na Goiás Tá a passarela aqui Você vai vir, ó A chapa, como é que funciona Agora vai passar um prafuso aqui pra lá Vai ficar muito top Depois eu vou conversar com o Thiago aí Quanto que vai ser o serviço Quanto que vocês vão pagar no serviço aí Tudo certinho, beleza? Finalizar aqui Vamos falar com o Thiago aí Não é não, Thiago? Isso aí Aí nós passamos o valor certinho pra vocês aí Quanto que fica tudo, tá? Então bora lá Galera Já colocou a mola ali Igual vocês viram aí Voltou a mola Baixou mais 3 centímetros Pra ficar mais próximo do chão Tá colocando as molas de novo Já furou o chassis ali Pra receber as bolsas E bora ver, Fih Vai sair, ó Vai ficar top Fih Que voo que você vai ficar chique Rebaixei o banco No videozão Que eu vou deixar aqui acima pra vocês Descomuteei o volante Agora eu tô colocando a suspensão a arte Nossa, vai ficar nu Quase ficado Fih Vai ficar muito top Diferente aí, viu? Tamo muito Olha aí pra vocês Vê o resultado aí, galera Fez a chapa ali Dos trens Vou mostrar pra vocês aí Bora lá Olha aí, galera Cortou uma chapa de meia Colocou aqui esse parafuso Alem Rebaixadozinho aqui, ó Pra ele não pegar na mola lá Vamos montar agora Pra ver como vai ficar aí Beleza? Vai fazer um furo aqui também, ó Atravessar um parafuso Do lado do outro aí Bora, bora Olha lá, galera Colocando o lugar, tá vendo? Olha aí, você Encaixou Só o ouro Fih Cê tá doido Vai baixar a mão Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Aqui ali O que você quer ver? Tá doido aí pra vocês verem, galera Tá montado tudo aí Faz um videozão bem top Cês aí, tá? E eu vou deixar o número aqui na tela agora Pra vocês, galera Aqui do Goiás Da Goiás Passarela, tá? Pra vocês Chegar aí E montar pra vocês aqui também Beleza? Vai colando aí Olha aí, galera Já colocou A bolsa no lugar Eu tô olhando aqui pra ver Como é que o nosso peixão Tá vendo? Mas até tiver Nossa Eu tô top demais Fih, você tá doido Só tá ligando as mangueiras aí agora Pra ser modelo Eu que vou colocar Dessa primeira instância, galera Por causa do corona aí Só na válvula De encher devagarzinho, tá? Só pra nós colocar Pra baixar aí Graças a Goiás Passarela aqui Nos amigos Passarela De encher aí Juninho Todo mundo Deu uma força aí Conversou com eles aí Então Olha aí pra vocês aí Então Ficou top Com a chapa embaixo Olha isso aí Ficelou Vai ficar muito top Muito top Então é isso aí, galera Já deixei o número da tela aí O Instagram dele Também vou deixar na tela aí agora, tá? Então bora ver Como que vai ficar aí Galera, então Vou deixar o Instagram aqui, ó Da Goiás Passarela Caminhões Se você precisar aí De montar a suspensão Mexendo o eixo Do seu caminhão Desempêndo e chassi Tudo Eles fazem aqui, tá? Tem um link na descrição aí Da Do localização E tudo mais E bora Até o resultado Da última De vocês aí, tá, galera? Não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho aí Deixar o like No vídeo, tá? Graças a galera Aqui da Goiás Passarela Tamo montando A suspensão aí Nós nem íamos montar por agora E graças a eles aí Tamo montando aqui Bora lá, galera Pra estalecer aí Segue o Instagram Grandez lá, beleza? Envaziada Tamo aqui, fi Na Policar Agora Caminhão que foi finalizado Lá na Goiás Dá uma olhada Para chocar, fi Como se diz Meu amigo Nicholas Fih, você não tá entendendo não O trem ficou muito top Tô terminando Davar aqui pra finalizar o vídeo De fazer uma cena De fazer uma cena muito top Você vai ter um bom preço Você vai ter um bom preço E você vai ficar muito satisfeito Com o trabalho feito Então super indico Vou deixar também na descrição aí Vou deixar o Instagram deles aqui também na tela Então você já cola aí Pequeno modelo Fih, dá aquela fortalecida Fala Vim pelos aroím Fih Você é louco E bora de cena Do caminhãozão Pra vocês aí Tamo junto aí, galera Galera Hoje eu tô realizando Um dos meus sonhos Da minha vida, cara Que era Ter um caminhão Estilo Hot Wheels, né Fih Você tá doido, Fih E graças a Deus Deus deu a oportunidade aí Ter um boxinho aí, cara Dá uma olhada Vocês aí, Fih É bom demais Tido tudo Pequeno modelo E É aquilo tudo Agradeço a Deus Primeiramente aí A cada um de vocês Que tá inscrito no canal Os caminhoneiros Tido tudo, galera E dá uma olhada No vídeo aí Na cena Olha isso, você vê Ô Top demais, cara Muito top Então, galera O que acontece Fih Caminhãozinho que vai vir Diferenciado daqui um dia Eu quero lançar aí Graças a várias pessoas Que confiou em nós Juninho É Passarela Socorro Socorro Cara Eu tava lá em casa De Boias Me ligar Vai não montar As suspensão Nesse caminhão A Goiás Passarela Obrigado Eu tô deixando Tudo aqui na tela E Bora dividir pra vocês Que aquilo tudo Fih Alegria É demais Fih Top do Fih Top, top Pra você ver Esse sonho aqui, galera Foi um sonho Que meu pai Era caminhoneiro Seu Vanderlei Ele até andou nesse caminhão Aqui um dia Eu falei Vou realizar um desejo Na minha vida Que é eu ter um caminhão E guardar ele pra mim Independente se eu não tiver Esse daqui, galera Eu vou ter outro E vou ter um caminhão Guardado Fih Guardado pra mim Igual hoje eu preciso Desse aqui Porque eu carrego Meus carros Vou pros campeonatos Esse ano Superdito Brasil Ultimate Tudo aí Nós vamos é desse modelo Fih O caminhão chegar Esparrado Daquele modelo Então foi graças A meu pai Que colocou esse Na minha cabeça Vai lá Você vê aí Daquele jeito E hoje Cara Eu vou mentir pra você não Muitos gostam Do carro baixo Eu gosto Eu sou fã do caminhão Entra aqui dentro Você não tá entendendo não É a mesma coisa Se eu dar um brinquedo Um brinquedo mais top Com a criança aí E é desse jeito Que é mesmo Galera Tamo junto aí Caminhãozão Viu de vocês E eu vou mostrar tudo Explicar tudo aí Como que foi pra vocês aí Como que foi montado E tudo mais Valor Falar com o Thiago também Quinto tudo, tá Thiago da Goiás Passarela Valeu meu parceiro Tamo junto E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.